Está aqui no Jornal da Tribuna aqui, gente, Zona Rural começa a reclamar serviços precários e telefonia. Está aqui então o vereador Gilmar Rota. Um abraço ao Gilmar Rota, viu? Sempre aí ouvindo a população da área rural. É o destaque do Jornal da Tribuna, grande parceiro do programa Piracicaba agora.